Papai, vamos Fala galera, beleza? Pessoal Vamos mostrar o atendimento Uns animais E Porém não é nesse local Aqui, não deu pra fazer a abertura No local lá Tava meio pontuado lá Devido a uns Perus Que estavam sortos, carneiro E nego falando um monte de palavrão E não deu pra fazer a abertura Mas tá bom, a gente tá fazendo agora Então desde já A gente já agradece demais Quem tem acompanhado o canal aí Deixado seus likes Seus comentários E tem se inscrito no canal A gente agradece demais Esses comentários ajudam demais Já faz aquele pedido de sempre Deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho das notificações E dê esses comentários aí Beleza? Ah, compartilhe o vídeo Ajuda nós Legítima não é? Qual era ele? Qual era ele? O que é isso? É bem? Não, eu vou te ver. Não, eu vou te ver. O que é isso? É um pouquinho em breve, isso aí? Nada, eu... Não? Vou aqui embaixo, olha quem tem velho. Não tem nada. Deixa eu ver um pouco na sua abrata, como já tem. A informação de sua larrada é perigoso. Tirando o material aqui, elas... Elas sentem pedras, alguma coisa. Tô assim. Não... Ainda não vai vir a câmera. Vai quente... Um, um, um. Um, um, um. Um, um, um. Um, um, um. Vamos lá. 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 Começou, ó. Saiu os dentes agora, né? Tá andando? Andando. Ela escola nas coisas assim, levanta, sabe? Tô andando sozinho de pé assim, não tá, não. Eita. Boa, boa, boa. E aí, ó. 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 E aí 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 Ficou pra fora, ele é meio periquito isso aí, Gostinho. Tá vendo o que eu fiz isso aí? Uh! Não sei. Ai, ai. Agora, vai subir um acertinho aqui, ó. Até lá no pé daqui no destino. Aí ele vai sair lá naquele pé de mano. E vou fechar aquela parte de cima lá da cerca. É isso que... É isso, irmão. Vai. Isso aqui é daqui. Isso não. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Aí já vem. Vai daí. Trata. E outra parte. Ó, vai ter que dar. Não pode ir, então. Não consigo. Né? Vamos lá. 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 Princant. Princant. Então... Essa mudança aqui ou não. Vai. Ah, tá botando Ai, terra da puta Ai, terra da puta Tá na ovo lá Tá ficando Ficou Ficando dela Chocou aí Chocou aí Vai parar a picada De trigo no morro, ó Fala Ficando A picada dela Ficando 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 Tá vendo? Tchau. Geta. é só cheira filho não morto isso não que dói muito e aí Ah, é assim como o outro. Hum. Descalor, velho. É brabo, hein? Você quer ver quando chega tardezinho. Aqui o trem fica louco mesmo. Passa o trabalho um dia, cinco dia, não ou outro? É, não. Dois dias. Trabalha dois dias, fogo dois dias. Aí dois dias no cavalo. Trabalha um dia, para, trabalha outro. É. É. An Alsoio, não? tá vindo pra cá colocado na pista lá não é ruim o treino é demorou pra vir chegar aqui a bombeiro tá o negócio que está lá as cruzes do guarda da TR é pro lado do guarda ali o fogo ela pisa pra fora e começa a fazer essa saia aqui ó 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 Obrigado.